O projeto foi desenvolvido por este professor de parasitologia do Instituto Federal do Piauí. Segundo ele, a ideia é fazer uma análise da relação entre a incidência de parasitas nos alunos e o rendimento escolar. A descoberta não foi das melhores. Nós fizemos aí um trabalho de seis meses de pesquisa, onde nós trabalhamos com aproximadamente 1.053 alunos, dos quais 369 aderiram à pesquisa e dos quais 74 estavam parasitados. Depois nós então selecionamos um grupo de sete alunos, incluímos aqueles com as parasitose mais sérias, então analisamos o rendimento escolar deles anterior e posterior ao tratamento. E os resultados foram, sim, bem conclusivos. O rendimento deles aumentou após o tratamento, o que nos indica que se fizermos um trabalho por um período mais longo, que é a nossa intenção, pelo menos um ano letivo, os resultados serão ainda mais conclusivos. A descoberta do professor foi revertida na manhã de hoje em benefício social. Para tentar diminuir os índices de doenças parasitárias nos alunos, o Instituto doou 250 filtros de água para as famílias mais atingidas na comunidade da Vila da Paz, zona sul da capital. A iniciativa foi bem recebida pelos educadores e representantes da Fundação Nossa Senhora da Paz, a primeira beneficiada com o projeto. As famílias estão muito animadas com isso, porque isso mostra que a escola tem que ir bem mais além do que o conhecer, a identificação do problema, a busca de soluções. Então é isso que torna cada vez mais nosso projeto um projeto de sucesso, porque a gente está indo buscar as causas do problema e também a solução para isso. Uma das beneficiadas foi dona Leane. A dona de casa não tinha filtro, mas agora, com a doação, espera ter mais saúde e qualidade de vida. Durante esse tempo, ainda eu não tinha recebido, né, participado desse negócio, e não tinha feito ainda exame do meu menino, que eu morava no interior do Maranhão, aí meus meninos foram os que mais acusaram essa doença. Agora com o filtro vai estar resolvido? Com o filtro está resolvido. Segundo a Pró-Reitoria de Extensão do IFP, o projeto terá continuidade e outras instituições também deverão ser contempladas. Desde 2013, nós atendemos 40 propostas de projetos e mais 40 em 2014, né? Então essas propostas foram disseminadas nos diversos campos da instituição, né? São 17 campos, então todos eles, de alguma forma, foram contemplados pelo menos com um projeto de extensão.